Hey Paper Lovers, tudo bem? Volta às aulas, né? E eu vou pegar um estojo dos sonhos. Bora organizar comigo? Vem comigo que esse vídeo tá demais! E já sabem, né? A Artipel Box é o clube de assinatura da papelaria Artipel. E vem fazer parte, você vai ganhar muitos descontos, exclusividade. Tenho certeza que você vai se apaixonar. É só entrar em artipelbox.com.br e assinar. Tô te esperando, hein? Também deixa muito like nesse vídeo e se inscreve no canal. Estamos chegando a um milhão. Agora partiu escolher o meu estojo e as coisas que eu vou colocar dentro. Tô indo ficar. Com certeza eu vou pegar um estojo da Kipling, né? Que cabe até sem canetas. Eu quero saber se realmente cabe sem canetas. Tem várias cores. Esse verde eu acho muito lindo. Esse é lindo, esse... Todos são lindos. Mas e agora, qual eu pego, gente? De verdade, tô em dúvida. Qual que você acha que eu devo pegar desses aqui, ó? Box. Qual que você acha mais bonito? Desses todos? Desses todos aqui. Esse. Esse daqui? Ah, é a cor da minha mochila. Tô em dúvida. Tô em dúvida se eu pego um estojo pra fazer tudo colorido ou combinando. Esse daqui é uma excelente opção. E esse daqui também. Gosto muito desse estojo, gente. Sério. Olha, eu vou pegar ele pra vocês verem. Verde água. Acho um dos mais bonitos, sinceramente. Eu acho que vai ter que ser esse, hein? Bora lá. Bora pegar os produtos agora. Vou colocar o estojo no carrinho. E as canetas aqui. Nossa, mas vai ser difícil, porque eu gosto de muitas canetas, gente. Gosto de todas que estão aqui. Essa daqui tá muito linda. Vou começar aqui pegando essas duas. BPX. Acho que eu vou pegar direto lá na sessão. Mas essas duas já estão garantidas, porque realmente estão bem bonitas. Marca terça estabil. A gente pega um de cada cor. Essas aqui são as cores novas. Só que eu vou ter que me controlar um pouco, por quê? Porque se eu ficar pegando tudo, já já não vai caber no estojo, né? Amarelo não pode faltar. Laranja. Cor de rosa. Esse verde eu acho muito bonito. Então, de marca-texto, estabilo bosa, acho que tá bom, né? Poderia vir direto pra todos esses kits, mas como eu vou montar o estojo, não pode abrir. Então, vamos lá. Cisispiro. Check. Esse daqui tem que ter, gente. Não adianta. Tem que ter um de cada, por favor. Azul. Roxo. Rosa. Laranja. Será que eu amo essa caneta Uniball Signo? Será? Vou pegar todas agora mesmo. E olha como tá ficando isso. Lotado de canetas coloridas, do jeitinho que a gente ama. E também de marca-textos. Gente, coloca aqui nos comentários qual é a caneta que não pode faltar no meu estúdio. Borracha mini Dunnix. Com quatro borrachas, você consegue trocar a cobertura do Dunnix. Amo. E essa daqui também, Dreams, que é muito fofucha. Ai, gente, se deixar eu quero pegar todas, me ajuda. Borracha Sweep. Que é a famosa vassourinha. Check. Ah, precisamos de uma lapiseira, né, gente? Pegar uma lapiseira. Três lapiseiras, uma de cactus, essa aqui de pêssego e essa que eu acho bem linda. Move toda colorida. O que mais tá faltando? Ah, eu vou pegar mais marca-texto, né? O famoso marca-texto apagável. Peguei quatro cores dele. Tem um kit completo, ó, esse daqui é o Slim. Um lado você marca normal, outro lado você apaga, marca-texto. E vou pegar também dois marca-textos Be Bold, que tem cheirinho. Eu acho que vai caber tudo isso no estojo. Tô um pouco em dúvida, gente. Será que vai caber? Vou tentar colocar um post-it preto também, gente. E agora, pego mais ou paro por aqui? Eis a questão, hein? O que vocês acham? Queria pegar caderno, tanto de coisa, mas como é pra pegar produtos para estojo... Não, esse aqui é muito fofo. São borrachinhas de dado. Muito legal. Vou ter que pegar também. Lu, seguinte. Peguei este estojo. Lindo, né? Maravilhoso. Que cabe sem canetas. E peguei isso aqui. Isto. Vazio, né? Você acha que vai caber tudo? Claro. Cabe bastante. Não, sério. Você acha que vai caber? Vai. Vai caber. Fazer uma oração e bora tentar organizar esse estojo, né? Quero ele pra mim. Vou começar com essas canetas cis-spiro. São bem fininhas. E, gente, o meu estojo dessa vez vai ser todo colorido. Eu poderia muito colocar monocromático, né? Mas coloquei colorido. E qual vocês preferem? Deixa aqui nos comentários. Deixa aqui nos comentários. A primeira parte do estojo já tá ok. Temos aqui esquizispiro, várias cores. Temos marca-texto apagável. E eu peguei essa lapiseira aqui porque é a melhor lapiseira que existe. Pentel dura a vida inteira e as cores estão bem lindas. Então, o que vocês acharam da primeira etapa do estojo? Gostaram? Agora, na segunda etapa, eu vou colocar o Uniball Signo. Música Parte do meu estojo organizada. E aqui, eu escolhi colocar só o Uniball Signo. Que é a caneta em gel, pode ser usada em papel preto. Pode ser usada em vários papéis. E é chique, essa caneta é chique, gente. Eu gosto dela. A minha favorita é a branca, não tem como negar. E quero saber o que vocês estão achando desse estojo maravilhoso. Agora é a hora de começar a colocar marca-texto. Espero que caiba. Lógico que falta muita coisa, né, gente? Caneta estabilo, ponta fina. Se couber, eu volto pra pegar mais. Então, vamos lá. Música Além disso, também tem mais caneta e tem lapiseira, né, que eu peguei. Que eu mostrei pra vocês bem no começo. As canetas... Gente, pra eu pegar uma caneta Bic, ó, tem que ser bem diferente mesmo. Essas canetas Bic. Sismove, mais marca-texto. Agora já tá começando a ficar bagunçado, porque é muita coisa. Então, começa a ficar difícil. Borrachinha, que eu amo de paixão. O post-it preto. Ih, aqui tá bom, né? Agora eu vou ver se vai fechar esse estojo. Porque eu não sei se vai fechar, tô em dúvida. Será, gente? Será que fecha? Ah, meu Deus. Não vai fechar. Ou vai. Finge que fechou. Finge que fechou. Tá bom. Então, esse daqui foi o meu estojo lotado com muita caneta, lapiseira, marca-texto, borracha. Posso dizer que é o estojo dos sonhos. Agora eu tô, eu tinha uma ideia aqui. E se eu passar ele no caixa? Pra ver quanto que deu? Pode ser, né? Então, bora lá. Vou passar no caixa. Acho que ficou baratinho, viu? Dá pra fazer no Pix. Baratinho. Só o estojo é R$400. O resto, só vai. Vamos que vamos. Eu que vou passar no caixa dessa vez. Sério, gente. Olha esse estojo lotado. Quem gostaria de ter um estojo desse, hein? Então, vamos começar passando o estojo, né? Primeiro que é abrir esse estojo, né? E eu vou passar por código, que eu tô com dó de desmontar minha organização. Então, vamos lá. Quantas canetas tem aqui? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Quatorze canetas Uniball, cinco. Então, vai ser quatorze vezes essa. E aí Desmontando o meu estojo, né? Falei que eu não ia desmontar e aqui eu tô. Gente, olha o que vocês acham que tá dando. Estou ajudando só a mim. Ai, meu Deus. Mais. Mais apagável. Mais apagável. Mais um, mais apagável. Smooth. Não quer passar? Basta. Agora faltam apenas esses quatro. Agora ficou assim a minha bagunça, né? Vou ter que montar novamente, mas vou revelar pra vocês o valor que ficou desse estojo que eu montei. Achei bem básico. E ficou no valor de... R$ 1.093,00. R$ 1.093,00. Sério, gente. De marca texto, lapiseira. Um valor ótimo, né? Porque nós temos Kipling, Stabilo, só produtos dos sonhos. Adorei. Agora bora colocar todos esses produtos de novo aqui. Prontinho. Então, o resultado final. Essa parte do estojo assim. Essa fofucha. E essa também bem chique, né? Adorei. Vou ter que levar esse estojo pra mim, gente. Já era. E aí, Purple Lovers, o que vocês acharam desse estojo? Maravilhoso, né? Dos sonhos mesmo. Se você quer ter um estojo desse, é só entrar no site artepel.com.br e viemos pra qualquer lugar do Brasil. Ou pode vir aqui em Poços de Caldas, que a nossa equipe tá preparada pra te receber. Então, um beijo, Purple Lovers. E até a próxima.